Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá! Hoje vamos começar a estudar um tema que é muito interessante. Nós vamos falar sobre os gráficos na nossa aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vocês sabem o que é o gráfico? Já viram o gráfico? Sabem para que serve o gráfico? Qual é a função de um gráfico? Vocês já viram? Já sabem para que servem? Então vamos lá? Mas antes de nós começarmos a falar sobre este conteúdo, nós vamos realizar uma leitura. Então vamos lá? A prova é colocar uma leitura para vocês, tá bom? Então vamos lá? Nós vamos ler o livro Os Dez Amigos e esse livro foi escrito por Ziraldo. Ziraldo que é o mesmo autor que escreveu O Menino Maluquinho e uma professora muito maluquinha. Certo? Então vamos lá? Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Ele tinha quatro irmãozinhos que se chamavam Anular, Médio, Indicador e Polegar. O Mínimo era muito brincalhão, um dedo muito levado e vivia se metendo onde não era chamado. Um dia ele teve uma grande ideia. Vamos brincar de teatrinho? E falou para completar. Eu vou ser o anãozinho. Deixe o seu rei, gritou o anular, cheio de anéis de ouro que ele adorava usar. Pois eu vou ser um guerreiro, falou o médio, botando um dedão na cabeça para se fingir de capacete. Pois eu vou ser o guia da floresta, falou o indicador, que sabia mostrar os caminhos. Pois muito bem, falou com voz grossa o polegar. Eu vou ser o vilão e, engrossando mais a voz, podem me chamar de dedão. E, dito isso, prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão. Quero ver vocês saírem da prisão. Foi aí que ele ouviu uma ordem. Pare, solte os meus amigos. Então, em mão fechada, eles podem morrer sufocados. Quem são vocês? Perguntou o polegar, fazendo voz de vilão. Nós somos os dedos da outra mão. Meu nome é Mindinho, falou o menor de todos. E eu, seu vizinho, falou o vizinho do Mindinho. Eu sou o pai de todos, falou o grandão, que ficava bem no meio da outra mão. Eu sou o furabolos, falou de ponta cabeça, o que tinha cara de provador de doces e de furador de bolos. E eu sou o mata-piolhos, falou o que tinha nome, voz e carinha de vilão. Muito prazer, disseram todos, logo, logo se enturmando, cada um se perguntando. Nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de massinha. Vamos tocar um piano. Vamos brincar de inventar. Tinham todos mil ideias e falavam sem parar. Silêncio. Foi aí que o maioral da turma falou mais alto que todos e o ouviram com atenção. Nós somos todos os dedos de cada uma das mãos. Então, por que ficar preocupados em saber de que brincar? É só parar para pensar. Nós todos juntos, juntinhos, do maior ao mais miúdo, podemos brincar de tudo. Olha lá. Pronto, segundo ano. Gostaram da leitura? Então, vamos lá agora, voltar lá para discutir o nosso conteúdo sobre gráfico. Vamos lá? Então, olha lá. Segundo ano, nós vamos começar observando aqui o nosso gráfico, certo? Então, observe o gráfico. Esse gráfico, olha lá. Ele tem aqui dois eixos. Esse eixo aqui está com os números, olha lá, de zero até sete. E o outro, aqui embaixo, está com alguns nomes. Olha lá. Pedro, Kátia, José, Afonso, Beatriz, Débora, Elias e Ivo. Esse daqui, olha lá, é o nome. Esse eixo aqui é o eixo do nome das crianças. E o daqui é o da quantidade, né? Então, esse gráfico aqui está falando sobre animais de estimação, certo? Então, provavelmente aqui pode estar perguntando quantos animais de estimação cada criança dessa tem, né? E aí, vamos lá. Temos algumas perguntas aqui para a gente começar essa discussão. Em quais situações vocês acham que nós utilizamos os gráficos? Você sabe qual é a função de um gráfico? Você sabe quais são os tipos de gráficos? Então, vamos lá. Os gráficos, eles existem, né? Para quê? Quando é que nós vamos utilizar? Qual é a função dele? E quais são os tipos? Será que existe gráfico somente nesse formato que está aqui na tela, que a Pró trouxe hoje? Vocês já viram outros tipos de gráficos? Será que existem outros tipos de gráficos? Então, vamos lá? Olha lá. O que é o gráfico? O gráfico é um recurso utilizado para organizar os dados de uma pesquisa. Então, a primeira coisa, segundo ano, que nós precisamos saber é, para a gente conseguir produzir um gráfico, a primeira coisa que nós temos que fazer é realizar uma pesquisa. E a partir dos resultados encontrados nessa pesquisa, é que nós conseguimos organizar ou produzir um gráfico, certo? Através também dos dados de uma pesquisa, nós conseguimos produzir tabelas, tá bom? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de gráfico, tá? Então, vamos dar prosseguimento. E para produzirmos os gráficos, nós precisamos de alguns elementos. E quais são esses elementos, Pró? O que é que não pode faltar em um gráfico? Quais são esses elementos que vão me ajudar a produzir e também a compreender um gráfico? Porque os elementos também ajudam na compreensão, tá? Na interpretação do gráfico, tá bom? Então, os gráficos são constituídos de título, legenda, fonte de pesquisa, tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele foi feito a partir de uma pesquisa, tá? Provavelmente foi uma pesquisa em alguma turma, por isso que não colocou na legenda, mas, por exemplo, quando é um gráfico que é produzido por um jornal, uma revista, um programa, ele vem aqui com a fonte, certo? Por exemplo, se eu pegasse esse gráfico aqui em algum site, eu colocaria a fonte aqui para vocês, tá bom? A legenda, se for o caso, existem gráficos que precisam ter uma legenda para a gente entender o que é que esse gráfico está falando. Não é o caso desse gráfico aqui, que é mais simples, tá? E o título? Porque sem o título, nós não conseguimos entender sobre o que é que esse gráfico está falando, certo? Existem vários tipos de gráficos, mas hoje nós vamos conhecer quatro tipos de gráficos, tá? O gráfico de barras, o gráfico de linha, o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza, o gráfico pizza, e o gráfico de pictórios, que é o gráfico de desenhos, tá? Então vamos ver cada um deles agora, vamos lá? Ó, então esse gráfico que nós já estávamos vendo lá desde o início do slide, é chamado de gráfico de barras, tá? Então olha lá, ele tem os eixos e ele tem as barrinhas aqui. Essas barras, para quem já conhece o sistema de numeração decimal e o material dourado, ele é chamado de barra porque lembra bem aquela barra que representa a dezena, certo? Os palitinhos, né? Então olha lá, esse aqui é o nosso gráfico de barras. Então ele vai ser produzido e o resultado dessa pesquisa vai ser, né, demonstrado nesse gráfico, utilizando aqui as barras. Então, por exemplo, se perguntar assim, quantos animais de estimação você tem na sua casa? Então olha lá, aqui tem, ó, Pedro. Pedro, aí a gente vai olhar aqui, ó, Pedro está representado pela cor azul, esse azul, esse tom de azul aqui, certo? Então olha lá o pontilhado onde está. Aqui o Pedro respondeu que ele tem quantos animais, ó, três. Vamos ver aqui agora um menor. Aqui, ó, Cátia, que é o amarelo, olha lá. Ele está representando aqui, ó, o número um. Olha lá o tamanho da barra. E observem que no gráfico de barras, ó, quanto maior o número, maior vai ser a barra. Por exemplo, ó, Beatriz. Beatriz aqui, que é essa cor aqui, avermelhada. Ó, ele está lá em cima no número sete. Estão vendo? Então olha o tamanho da barra de Beatriz, porque é o número sete. Já Pedro, que é o número três, olha o tamanho da barra, se você comparar uma com a outra. Então quanto maior for o número, maior vai ser a barra aqui do gráfico. Quanto menor o número, né, menor vai ser a barra do nosso gráfico de barras, certo? Vamos lá. Outro gráfico é o gráfico de linhas, tá? O gráfico de linhas, geralmente ele vai mostrando a questão da progressão. Ou seja, esse daqui, por exemplo, ó, esse gráfico representa o número de alunos no sétimo ano, no oitavo ano e no nono ano em determinados, ó, anos aqui. Então ele começa no ano de 2008 e vai até o ano de 2018, tá? E aqui tem a quantidade de alunos por turma, tá? E aqui do zero até o 35. Então, cada ano, ó, sétimo, oitavo, o nono, cada ano está sendo representado por uma cor. Então se você observar, vamos lá, o nono ano é essa cor amarelo, ó. Então ele vai mostrando em cada ano quantos alunos tinham na turma. Então em 2008. Olha, ele começou aqui, tá? Abaixo do 20. Então deveria ter uns 19 ou 18 alunos na turma. E aqui ele vai mostrando, ó, ou o crescimento ou se diminuiu, certo? Olha lá. Então o gráfico de linhas serve pra mostrar isso, né? Essa questão da progressão. Será que em determinado período ali de tempo, o número de alunos, ou seja, no intervalo ali de 10 anos, o número de alunos aqui nessa escola diminuiu, aumentou. Então é para isso que serve, né? Um gráfico de linhas. Olha lá, mais um. É o gráfico de setores. Também é chamado de gráfico de pizza. Por quê, pró? Porque, olha lá, ele lembra muito uma pizza, certo? Inclusive aqui, ó, os setores dele. Porque cada cor aqui, ó, é um setor, certo? Os setores dele, né? Algumas crianças, até para facilitar, chamam de fatias, né? Porque na pizza a gente corta as fatias. Então algumas crianças chamam, né, de fatias do gráfico, tá? Mas são setores, tá bom? Então o gráfico de setores também está mostrando quantidade. Então, olha lá, ó, aqui nós temos o título do gráfico, ó. Número de alunos do sétimo ano de uma escola por ano. Então esse gráfico aqui já está tratando de um ano só, que é o sétimo ano, tá? E aí ele está mostrando. No ano de 2014, quantos alunos eu tinha lá na escola? Quantos alunos do sétimo ano? Que é o azul, olha lá a cor. Aí no laranja já vem em 2015. E aí a gente observa, por exemplo, que o azul, esse pedaço, esse setor, essa fatia azul, está maior do que o laranja. Ou seja, no ano de 2014, eu tinha mais alunos do que no ano de 2015, certo? Se a gente for olhar, então, qual é o ano que tinha mais alunos pró? Vai ser mais ou menos no ano de 2018. Que olha aqui a cor, olha o tamanho desse setor, né? E qual é o ano que tinha menos alunos? Vai ser mais ou menos aqui no ano de 2016, que é o amarelo. Olha o tamanho desse setor. Então, é assim que o gráfico de setor vai funcionar, tá? Ou o gráfico de pizza. E o gráfico pictórico é um dos gráficos mais legais, é um dos que eu mais gosto de trazer para vocês, porque é um gráfico de desenhos. E como é pró esse desenho, os desenhos do gráfico pictórico, ele tem a ver com a temática desse gráfico, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, esse gráfico, sorvete só no calor. E aí temos o título, consumo anual de sorvete por pessoa. Então, esse gráfico vai mostrar quantas bolas de sorvete, em média, né, cada pessoa vai consumir durante um ano. E aí nós temos aqui os países, Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, Suíça, Dinamarca, Itália, França, Alemanha e Brasil, tá bom? E observem que o que é que ele está usando aqui para representar a quantidade de pessoas, o que é isso aqui, segundo ano? Ó, que a Pró está passando ali a setinha em cima para ajudar na leitura de vocês, ó. É a colhezinha do sorvete, a pazinha. É por isso que eu disse a vocês que o desenho sempre vai ter a ver, né, com a temática do gráfico. Como o gráfico está falando sobre o consumo de sorvete, quantas bolas de sorvete a pessoa está consumindo ali durante um ano, então ele usou, ó, para representar as próprias pazinhas de tomar sorvete, a colherinha, né? Se o gráfico, por exemplo, fosse para falar do consumo, de quantas flores a pessoa compra por ano, eu poderia ter aqui, ó, flores. Se fosse para falar, por exemplo, qual brinquedo preferido do segundo ano, ele poderia colocar aqui, ó, por exemplo, ó, carrinho e desenhar carrinhos aqui, bola e desenhar bolas aqui, e por aí vai. Então, entenderam? É um dos gráficos mais legais, mais divertidos, e inclusive, quando as crianças vão produzir, elas gostam muito, né, de produzir o gráfico pictórico. Pró, e como é que eu vou ler esse gráfico? Então, olha lá, eu tenho aqui, ó, um exemplo. Na Nova Zelândia, quantas bolas, aí você vai seguindo, quantas bolas cada pessoa consome, mais ou menos durante o ano, olha lá, 263 bolas. Agora, vamos ver outro, ó, Dinamarca, 92 bolas, e o Brasil, 31 bolas. Então, observem também que o desenho, ó, ele é maior conforme o número ali é maior. Então, Nova Zelândia é o país que consome mais bolas de sorvete. Então, olha o tamanho da pá. Já o Brasil, que só consome 31 bolas, olha o tamanho ali, da pá, da colherzinha, né, de sorvete. Tá bom? E qual é o país aí que consome 82 bolas, ó? 82 bolas é a Itália, certo? Pró, e onde é que eu posso encontrar esses gráficos, assim, no meu cotidiano? Então, a gente pode encontrar em jornais, a gente pode encontrar em revista, tá bom? A gente pode encontrar na TV, é muito comum, por exemplo, nesse período mesmo que nós estamos na pandemia, é muito comum usar gráfico, né, para comparar a questão do crescimento do número de casos, se os casos cresceram ou diminuíram, a questão da vacinação também, né, se a vacinação, quanto foi que a vacinação aumentou, certo? O número de leitos disponíveis na cidade, leito de UTI, leito clínico para Covid. Então, ultimamente, a gente tem visto muito gráfico na TV, por conta da pandemia. E a gente também encontra em alguns documentos, olha lá, isso aqui é uma conta de água. E olha lá o gráfico, ó, olha lá, ele tá mostrando aqui o consumo mensal de água. Então, aqui vem os meses e vai mostrando ali. Lembrando que quanto maior essa barra, maior foi o consumo. Quanto menor a barra, menor foi o consumo. Como lá no exemplo do sorvete, quanto maior a colher, maior é o consumo de sorvete. Quanto menor a colher, menor é o consumo de sorvete. Olha lá o nosso gráfico na conta de água, na conta de energia também. Olha lá outro gráfico, tá? Nós encontramos também, na época da eleição, as pessoas fazem, produzem muito gráfico para ver a intenção de voto das pessoas. Então, é muito comum. As pessoas têm empresas, né, que já são especialistas. Elas fazem essas pesquisas e depois elas transformam o resultado em gráficos para a gente. Então, eu mesma já participei, né, já fui abordada, já me perguntaram, né? E aí essas respostas que as pessoas dão vão virar, né, dados e vão para o gráfico. Então, aqui, ó, é um exemplo aqui. Quem é o candidato desses aqui que vocês, que as pessoas iriam votar? Era em Zé Paulo, era em Paulo Pequi, Tião, Aleluia ou Adão do Posto? E cada candidato, ó, sendo representado por uma cor. Aí, a gente olhando esse gráfico, que tipo de gráfico é esse aí, segundo ano? Quem lembra o nome desse gráfico aí? Eu quero ver quem vai lembrar. É um gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza, né? Algumas pessoas chamam de gráfico de pizza. Cada pedaço aqui é um setor, certo? Olha lá, esse pedaço azul é um setor, o pedaço amarelo é outro setor. Mas as pessoas, né, principalmente as crianças, chamam de fatias, porque lembra a fatia de pizza, certo? Então, olha lá, analisando esse gráfico, quem era o candidato que tinha aí mais intenção de voto? Era o candidato Zé Paulo, certo? Que olha lá, olha o tamanho, mesmo que não tivesse o número aqui, né, gente? 37, o que a gente tem aqui é 37, 31, 20 e 12. 37 é o número maior. Mas mesmo que não tivesse, a gente conseguiria descobrir quem era o candidato que tinha mais votos? Conseguiria, porque olha lá, o tamanho desse setor verde, ou dessa fatia aqui do Zé Paulo, é a maior fatia aqui do gráfico, ou o maior setor do gráfico, certo? Então, a gente consegue compreender que se essa fatia ou esse setor está maior, porque ele tem mais votos, certo? E o menor, quem tem menos votos, né, que poucas pessoas escolheram, é Adão do Posto, que olha lá, é a fatia vermelha, certo? Agora, vamos lá? A gente vai treinar um pouquinho, que eu quero ver se o segundo ano conseguiu entender mesmo o que eu estava falando ali. Só que agora a gente vai treinar com o gráfico de barras, tá bom? Então, olha lá, vamos ler. As meninas fizeram uma pesquisa na sala de aula para saber qual lanche os coleguinhas gostavam mais. Veja como ficou. Então, observem, ó, primeiro que tem aqui, ó, o título, lanche preferido. E aí, nós temos aqui, ó, desse lado aqui, a quantidade, elas numeraram, ó, de 1 a 10, tá? Então, olha lá, lembrando que os números menores embaixo, os maiores em cima. E aqui nós temos os lanches. Então, temos aqui, ó, cachorro quente, pera, torta ou bolo e maçã. Então, a primeira pergunta é, analisando esse gráfico, qual foi o lanche mais votado? E então, segundo ano, qual é aí o lanche mais votado? Então, a gente vai olhar o gráfico, qual é o que tem a barrinha maior? Aí vocês podem me falar, ó, pró, todos os gráficos têm a barrinha, esse gráfico está com todas as barrinhas do mesmo tamanho. No entanto, a gente aqui vai contar, ó, somente os quadradinhos que estão pintadinhos de azul. Então, qual é aqui o lanche que tem mais quadrinhos azul, pintado ali de azul? Qual é? É a maçã, a torta, a pera ou cachorro quente? Então, se a gente for contar, ó, vamos ver aqui, a maçã tem ali, né, quatro, um, dois, três, quatro, a torta tem sete, a pera tem três e o cachorro quente, ó, tem oito. Então, o lanche mais votado foi o cachorro quente. E o menos votado, ó lá, segunda pergunta, qual foi o lanche menos votado? Foi a pera, olha lá, a pera tem três votos, ó. O terceiro, quantas crianças preferiram a maçã? Então, nós vamos contar quantos quadrinhos temos aqui pintados, ó, um, dois, três, quatro, Então, quatro crianças. A pergunta quatro aqui, quantas crianças participaram da pesquisa? Aí, agora, nós vamos ter que contar aqui os quadrinhos, certo? Então, vamos contar todos os quadrinhos e chegar um número, um, dois, três, quatro, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Então, foram vinte e duas crianças, tá bom? E a última questão, qual a diferença de votos entre o cachorro quente e a pera? Então, nós sabemos que o cachorro quente teve oito votos e a pera, três. Então, vamos ver aqui a estratégia. Agora, nós vamos contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, são oito votos aqui para o cachorro quente. E aqui, ó, um, dois, três. Três votos na pera. Então, nós vamos contar aqui. Se aqui tem três votos, nós só vamos contar três aqui e ver quantos sobraram. Então, vamos lá? Um, dois, três. Três, que é a quantidade de votos ali da pera. Então, eu tiro esses três. Quantos ficaram? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, olha lá. A diferença ali foi de cinco votos, tá bom? E agora, nós vamos brincar um pouquinho. A Pro trouxe um joguinho bem legal, tá? É um joguinho online. E a Pro vai botar aqui agora para vocês treinarem mais um pouco sobre gráficos. Então, vamos lá? Deixa a Pro compartilhar aqui com vocês a tela do jogo, tá? Então, segundo ano, vamos lá para o nosso jogo. Então, é um jogo online, certo? Sobre gráficos. Vamos dar o start aqui para iniciar. E aí, como é que vai funcionar, Pro? Nós vamos ler a pergunta e interpretar ali o gráfico e marcar a resposta, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, qual é a fruta preferida do primeiro ano? E aqui nós temos quatro opções. Banana, laranja, maçã e uva. Então, olha lá. Se é a fruta preferida, é a que teve mais votos, certo? Se teve mais votos, a barra vai ser maior. Então, quem é que tem a barra maior aí? Quando nós vamos analisar o gráfico, quem tem a barra maior é a banana. Olha lá, com seis votos. Então, marcamos banana. Agora aqui, ó. A segunda pergunta. Observe na tabela o total de pontos feitos por cada equipe. Qual equipe fez menos pontos? Então, agora a gente vai ter que prestar atenção. O que a gente quer é a equipe que fez menos pontos. Se ela fez menos pontos, a barra vai estar maior ou menor? Menor. Então, qual é a barra menor? É a barra verde, a amarela, a rosa ou a azul? É a barra azul, né? Que é ali representando a equipe azul. Então, quem fez menos pontos, ó, foi a equipe azul, com quatro pontos, né? Então, procuramos aqui, ó, marcamos, tá? Quantos pontos fez o animal de estimação mais votado? Então, nós temos aqui borboleta, cachorro, vaca, joaninha e abelha. O mais votado é a que tem a barra maior. Como esse aqui, as barras são todas do mesmo tamanho e nós vamos pintar, né, as quantidades, então, olha lá, a gente vê qual é a barra aqui que tem mais quadrinhos pintados. Então, é a barra aqui, ó, do cachorro. E aí, nós vamos lá, lá em cima e ver qual é o número que está representando esse último quadrinho, ó. É o número 10. Então, o cachorro que foi o mais votado tem, né, 10 pontos. Então, marcamos. Observe o gráfico dos brinquedos. Qual brinquedo as crianças gostam mais? Então, temos aqui o carrinho, bola, boneca, velotró e patins. Então, qual é aí o brinquedo que as crianças, né, mais gostam? Se é o que as crianças mais gostam, é o que teve mais votos, então a barrinha vai ser maior. Então, quem tem a barrinha maior, analisando, é o carrinho. Olha lá, que está indo aqui até o 25, né? A bola chegou perto, mas ela não chegou lá em 25. Então, vamos marcar o carrinho. Vamos lá. Qual foi o animal menos votado pela turma W? Então, se é o menos votado, ele vai ter a barra menor. Então, temos aqui, ó, cachorro, gato, coelho, tartaruga e passarinho. O menos votado tem a barrinha menor. Então, quando nós analisamos aqui o gráfico, quem tem menos votos, ó, é a tartaruga. Olha lá, a barrinha verde como é pequenininha. Então, procuramos aqui a tartaruga e marcamos, tá? E a última pergunta, qual o alimento preferido da turma? Então, temos ali o título, né, do gráfico. Alimentos preferidos pelas crianças da turma. Então, temos as opções, ó, massa, hambúrguer, batata frita, salgadinhos e pizza. Então, analisando aí, o preferido é o que tem mais votos. Se tem mais votos, a barra é maior. Então, a barra maior é a barra vermelha, que representa a pizza, tá bom? E aí, ela teve, ó, 10 votos. Então, procuramos aqui a opção pizza, ó, e marcamos, tá? E aí, vocês sabem também, sempre que podem tentar melhorar o tempo, tá bom? Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Beijos, até a próxima aula. Já sabem, qualquer dúvida, sempre anotar e perguntar a pró, tá bom? Tchau, tchau!